Janaína Santos, vítima de cárcere privado por 15 anos em situação análoga à de escravidão, que mostramos ontem aqui no Jornal Cidade Verde, foi ouvida pelo delegado Odilo Sena no 6º Distrito Policial no final da tarde de hoje. Ela estava acompanhada da mãe e da advogada. Após depoimento, elas conversaram com os repórteres da TV Cidade Verde, Cristian Souza e Lion Diego. Boa noite, Nájula. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. A nossa equipe está em frente ao 6º DP. No começo da noite, a Janaína foi ouvida mais uma vez pelo delegado Odilo Sena, que acompanha este caso de grande repercussão. Está aqui ao meu lado a advogada, que é a Liana Leal, e também a mãe da Janaína, que apareceu ontem neste vídeo que foi divulgado, e que todo o país viu essas imagens fortes desse reencontro de 15 anos. Deixa eu conversar primeiro com a Janaína, que está hoje mais feliz, está mais um aspecto melhor, está sorrindo. Como é que está sua vida nesse momento? O que você está pensando de tudo isso? Boa noite. Boa noite. Eu estou muito feliz, muito alegre de reencontrar minha mãe. Agora é sonhar para a vida, estudar, ir arrumar um emprego para mim, ganhar meu dinheiro. Como é que foi essa sua vida, Janaína, ao longo desses 15 anos dentro dessa casa? Foi bastante triste. Muito triste para mim, porque ela me batia muito, sem eu fazer nada. Aí, dos anos para cá, só foi taca, que ela me dava todo dia. Todo dia era surra, que ela me batia. Aí eu não podia me defender. Aí ela disse, se eu defendisse, ela ia me matar. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu não me defendia, ela me batia todo dia. Aí não comia sossegada mais. Era assim. Você não saía praticamente para lugar nenhum? Saía não, só por os comércios, comprar alguma coisa para ela, cerveja, que ela me mandava eu comprar cerveja para ela. E ela ficava bebendo com as amigas. Aí, quando ela subia, eu ficava com o menino embaixo, cuidando do menino, e ela ia dormir a tarde todinha. Beba, não podia cuidar do menino. Como foi a sensação de passar tanto tempo longe da mãe, da família? Foi bastante triste, longe da minha mãe, agora recrontoi minha mãe, agora eu vou voltar para o Maranhão com a minha mãe. Doutora Maria do Socorro, fale com a gente, o que a senhora espera daqui para frente, com a sua filha ao lado novamente, ficar perto dela nessa nova fase? Eu quero ficar perto da minha filha, dar o que eu não dei para ela, é o estudo, entende? É porque a mulher trouxe ela para botar no colégio, mas que nem botou minha filha no colégio. E eu estou muito feliz porque eu recrontoi. Para mim, eu imaginava que eu ia viver minha filha dentro de um caixão, entende? Dentro de um caixão, porque se o moço for atrás de mim lá, me receber ela, eu disse, minha filha está morta. Eu recebi minha filha dentro de um caixão. Para mim, ali, é só de espelho, entende? Mas estou muito feliz porque eu recrontoi a minha filha. Neste momento, vocês estão recebendo muitas ajudas para esse retorno dela para a Chapadinha no Maranhão? Muitas palavras de apoio? Como é que está isso? É, está tudo bom, entende? Nós estamos recebendo muitas coisas, não tem, assim, palavras boas, não tem coisa assim, não tem ajuda, não tem? Obrigado pelas informações. Eu vou conversar agora com a advogada, a Liana Leal. Liana, eu queria saber qual é o próximo passo, o que vai acontecer a partir de agora? Amanhã ela vai ser submetida ao exame psicológico, para que seja emitido na delegacia especializada, para que seja emitido o laudo psicológico, que vai acompanhar o inquérito, vai fazer parte do inquérito. O inquérito vai continuar em andamento, ela veio hoje prestar mais esclarecimentos, aprofundar ainda mais as informações sobre tudo que ela sofria, que ela era submetida na residência. E a gente vai tomar as medidas em relação à ação trabalhista, protocolar na justiça e seguir em frente, cobrando os direitos dela, sem falar dos danos morais também. Ou seja, existe sim essa possibilidade de ela receber todos os direitos depois desses 15 anos. Com certeza, a gente cobra os últimos 5 anos, né? Em razão da prescrição, a gente só pode cobrar os últimos 5 anos, mas sim, ela tem todos os direitos. Bom, muito obrigado também pelas informações. Agora, para encerrar, a gente já viu esse abraço de mãe e filha, que foi compartilhado ontem, mas pode ter mais um abraço aqui para a gente, desse momento tão importante, dessa nova vida que vocês vão ter a partir de agora. Alguma mensagem, Janaína, depois de tudo isso? O que você tem a dizer? Só alegria com minha mãe. E a mãe, alguma palavra? Só alegria. Só muita alegria. Muito obrigado e que vocês tenham aí uma vida agora completamente diferente. E a gente, então, viu aqui mais esse abraço em frente ao Sexto DP, dei mais desse depoimento que a Janaína prestou aqui ao delegado Odilo Sena. Eu volto com você, Nájila. Tá aí, Cristian Souza trazendo, né? Que bom, a Janaína cheia de planos, esperançosa depois de tudo que passou. Que bom, ficamos felizes. E o Ministério Público do Trabalho anunciou que vai solicitar o inquérito policial para apurar eventuais ilicitudes trabalhistas cometidas contra a mulher que foi submetida a cárcere privado, tortura e situação análoga a dar escravidão por cerca de 15 anos a Janaína Santos, como mostramos agora há pouco. De acordo com o procurador-chefe do Ministério do Trabalho, Edno Moura, foi uma situação que iniciou quando a mulher ainda era menor de idade, ou seja, trabalho infantil, cárcere privado de trabalhadora, jornada exaustiva, falta de pagamento pelo trabalho realizado ao longo dos 15 anos, sem direito à educação e maus tratos. Então, vamos lá.